Música Muitos jornais e revistas publicam avaliações das universidades brasileiras. Neste mês, saíram duas das mais importantes, o Guia do Estudante e o ranking universitário da Folha de São Paulo. Na UFSM, quatro cursos receberam cinco estrelas do Guia do Estudante e também apareceram no top 20 do ranking universitário da Folha de São Paulo. São os cursos de Medicina Veterinária, Agronomia, Fisioterapia e Química. Desde 2007, existe uma dedicação especial do curso de Química para obter as cinco estrelas do Guia do Estudante. Eu acho que a importância não é só para o curso, é para a universidade também, de certa forma, mas principalmente para o curso e para os nossos alunos, que, como você falou, dá uma visibilidade maior para os alunos, que são nossos egressos daqui a uns dias a mais. E a indústria, no caso da Química Industrial e outras instituições, tem acesso a essa informação e dá uma certa ideia do que o curso tem uma qualidade boa. O trabalho de preenchimento de dados para o Guia do Estudante é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Planejamento e as coordenações dos cursos. É a união entre vários setores que possibilita o sucesso do curso de Fisioterapia nos rankings. Eu acredito que quando a gente tem um trabalho articulado, desenvolvido, juntamente com o ensino, pesquisa e extensão, a gente colhe frutos como este, que é um resultado positivo, que é a somatória de todo o esforço que a gente vem fazendo em prol da qualidade do ensino, da inserção em extensão e da participação em pesquisa. O ranking da Folha de São Paulo avalia os critérios de ensino, pesquisa, inserção no mercado e internacionalização. O curso de Medicina Veterinária é o que tem a melhor posição na lista. Paulo, secretário do curso há mais de 20 anos, é quem explica o porquê. Eu acredito que a qualidade do curso tem pela qualificação dos seus professores e seus técnicos. E é muita responsabilidade, muitas atividades e a boa vontade em instruir seus alunos e mostrar a qualidade que nós temos pela instituição. Os acadêmicos de Agronomia reconhecem no seu curso qualidade nas mais diversas áreas de atuação. Começa pelos professores, pelo preparo deles, pelo desempenho que eles têm no curso, a vontade de dar aula e nos passar o conhecimento que eles têm. E também a estrutura que o curso de Agronomia tem dentro da universidade, contando com os laboratórios, com as áreas a campo. Então isso é um diferencial e a questão da pesquisa que é forte. Então isso que acaba trazendo esse reconhecimento do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. Para saber quais outros cursos receberam as cinco estrelas do Guia do Estudante, acesse ufsm.br barra proplan. E para conhecer os outros cursos que ficaram no top 20 do ranking da Folha de São Paulo, acesse ruf.folha.ol.com.br E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho